Um filme israelita venceu a décima edição do Festival de Cinema Eurássia em Almaty, a capital do Cazaquistão. Next Word, o realizador Asaf Korman, obteve o prémio do júri. A película conta a história de duas irmãs, Rachel e Gabi, que sofre de deficiência mental. Uma relação posta à prova pela decisão da Segurança Social de separar as duas mulheres quando um novo homem entra na vida de Rachel, obrigando-a a escolher entre duas paixões. O guião do filme, baseado em factos reais, foi escrito pela mulher do realizador. Quando a minha mulher contou uma história pela primeira vez, decidi quase de imediato que seria a minha primeira longa-metragem. Fizemos este filme com muito amor, como casal, afirma Asaf Korman. A cerimónia de encerramento do festival contou igualmente com uma homenagem ao realizador grego Costa Gávras. O enviado da Euronews conclui. O júri do festival elogiou a qualidade dos filmes apresentados deste ano, quando quatro filmes do Cazaquistão foram premiados na competição, um êxito para a produção cinematográfica do país. Euronews.